Música Mesmo aquele de coração puro que a noite faz as suas preces Pode tornar-se um lobo quando o aconito floresce e a lua de outono brilha O que vou relatar aqui para vocês é algo completamente fora do imaginável Algo que para muitos parece loucura Vocês já ouviram falar no pé grande e no lobisomem, certo? Já devem ter ouvido inúmeros relatos de avistamentos de ambas as criaturas Mas nunca algo como vou contar aqui para vocês Eu trabalhei muito para juntar dinheiro Para essa viagem que já estava muito combinada com meus amigos Andrei e Igor Nós sempre gostávamos de fazer caminhada e de acampar Mas nunca fizemos isso fora do Brasil E como tínhamos os mesmos gostos Não foi difícil encontrar um lugar que nós três estivéssemos 100% de acordo Nós planejamos a nossa viagem com muito cuidado Então decidimos ir para Idaho, Estados Unidos Um lugar com árvores grandes e florestas densas Cheio de avistamentos da criatura mitológica chamada pé grande Ficamos só imaginando como seria incrível poder estar no território dessa criatura E ainda ter a chance de poder avistá-las Seria algo fantástico Depois de tanto tempo planejando Chegou o grande dia Pegamos nossas coisas Nos encontramos em um lugar combinado E partimos rumo ao aeroporto Chegamos no aeroporto Fizemos o check-in Nosso guia chamado Stefan Já estava nos esperando Fizemos o check-out Cumprimentamos o nosso guia E fomos em direção A sua casa Achávamos que iríamos para uma casa normal Mas não Ele nos levou para sua cabana Que ficava dentro da floresta nacional de Idaho O lugar era incrivelmente lindo E vou falar para vocês Ainda bem que fomos naquela época do ano Época de verão Em que a temperatura máxima chegava a 30 graus E a mínima a 11 graus Entramos na cabana Largamos nossas coisas E já queríamos sair andando por lá Que lugar incrível Disse Igor Vocês gostaram? Perguntou nosso guia Stefan Quase que instantaneamente Respondemos todos ao mesmo tempo Claro que sim Nosso guia sorriu e disse Que bom Fico feliz que tenham gostado Vocês irão gostar muito mais Podem ter certeza E prosseguiu dizendo Antes que nós possamos pensar em fazer qualquer coisa Eu tenho que estabelecer algumas regras Ok? Nós respondemos que sim Então ele novamente continuou O que peço a vocês É que não se afastem de mim durante as trilhas Em hipótese alguma Enquanto ele falava Nós prestávamos bastante atenção Aqui Há animais que podem De maneira fácil Tirar a vida De quem está despreparado Sim, claro Pode ficar tranquilo Quanto a isso Respondi para Stefan Ao acenar com a cabeça Ele logo em seguida Pediu para que nós o acompanhássemos Fomos com ele Até a parte acima da cabana E ele nos mostrou Um quarto com três camas E disse Bom Como podem ver Há três camas aqui E aqui será Onde vocês ficarão Durante suas estadias aqui comigo Sabe O quarto era muito espaçoso E tinha uma bela vista da varanda De imediato Eu gostei muito Fiquei muito impressionado Com aquilo tudo Antes de sair Nosso guia Stefan Falou sobre o nosso acordo Bom Como parte do nosso combinado Vocês pagam a primeira parte Na chegada E a segunda parte No meio da estadia E a parte final No último dia Tudo bem? No mesmo instante Cumprimos nossa parte do acordo Pegamos o dinheiro E demos a ele Conforme o combinado As refeições Serão oferecidas por mim Com carne de caça Como vocês já sabem E serão servidas Às uma hora da tarde A janta Será servida Sempre às oito da noite Sim Sem problemas Disse Igor Respondendo o Stefan Então Continuou o guia Estou descendo E aguardando Na sala da cabana Para irmos Em nossa primeira caminhada Logo em seguida Stefan saiu do quarto E desceu Estávamos maravilhados E muito empolgado Com tudo aquilo Que experiência maravilhosa Rapidamente Deixamos nossas coisas E descemos E nos encontramos Com Stefan Logo que chegamos Vimos que o guia Stefan Estava com uma arma grande Que parecia um rifle Preso Em uma bandoleira Nas suas costas E com mais uma arma Em sua cintura Ao perceber Que ficamos impressionados Com as armas Ele sorriu para nós E disse Não se preocupe com as armas Elas são fundamentais Para preservar nossas vidas Acenamos com a cabeça De forma positiva Sem fazer muitas perguntas Afinal Sabíamos dos perigos Que envolviam aquela floresta E assim que todos nós Nos aprontamos Logo saímos Stefan Nos conduziu para uma trilha Em que fomos Por uma parte Bem mais alta de lá E lá de cima Vimos um lago Muito bonito E então Perguntei a ele Podemos ir naquele lago? Ele me olhou e disse O lago Hevert? Eu respondi Sim Aquele lá É a cereja do bolo Respondeu Stefan sorrindo Eu Entendi que ele queria deixar O melhor para depois Então Assenti com a cabeça Dizendo Entendi Passamos um belo dia E voltamos para a cabana Que horas são? Perguntou Igor São 21 horas Respondeu Stefan Como assim 21 horas? E ainda está claro dessa forma? Indagou Andrei Bom Aqui em Aida Rua Existem dois fuso horários Um no inverno E outro no verão Sério isso? Perguntei Sim Respondeu o guia Que logo continuou Então Durante o verão O sol se põe As 21h30 da noite Caramba Que maneiro Essa parte Eu não pesquisei Respondi para ele Que logo sorriu Voltamos para a cabana E já estava começando a escurecer Fomos para dentro E tomamos um banho Nos ajeitamos E descemos para jantar Assim que descemos A mesa Já estava preparada Caramba Esse banquete Foi você quem fez? Perguntou Andrei Para Stefan Muito impressionado Quem dera Eu soubesse Cozinhar desta forma Quem fez a janta Foi a Margarete A cozinheira Vocês não a viram Porque quando chegaram Ela tinha saído Para comprar Algumas coisas Que faltavam Ela É quem me ajuda Aqui quando temos hóspedes Voltamos a olhar Para toda aquela comida Que só o cheiro Nos deixava ainda mais famintos Podem se servir Fiquem à vontade Disse Dona Margarete sorrindo Espero que gostem Completou ela Nem fizemos cerimônias Fomos logo atacando a comida Conversamos bastante Durante o jantar E assim que terminamos Retornamos para os nossos quartos Ansiando pelo dia seguinte Meus amigos Logo adormeceram Já eu Custei um pouco a dormir E fui para a varanda Observar um pouco mais Daquele ambiente novo Que era Espetacular Eu queria saber um pouco mais Sobre como era a noite Na floresta de Idaho Como a cabana não tinha luz elétrica Não tive que apagar nada Era tudo aquecido a base de lenha O que deixava a experiência Ainda mais natural Ao chegar na varanda Foi logo me ajeitando na rede Porém Percebi que estava bem frio E não daria para ficar ali Retornei Peguei um casaco E um cobertor Então voltei para a varanda Me ajeitando Novamente na rede Passando um tempo Comecei a escutar Barulhos vindo da mata Ao redor da cabana Parecia Que tinha algo muito pesado Andando ali em volta Me mantive imóvel Porém Prestando bastante atenção De repente Algo muito alto E de pelos escuros Se aproximou da cabana Eu Me enregui um pouco Para olhar o que era E olhei fixamente Na direção De onde Estava a sombra Mas não dava Para ver muito bem O que era Estava muito escuro O que você está fazendo aí? Uma voz Veio de dentro do quarto E era a voz de Igor Olhei para a direção da voz E depois Olhei de novo Para a sombra Quando voltei Meus olhos para ela Vi aqueles olhos Brilhantes no escuro Olhando em minha direção O estranho É que não tive medo Os olhos Não passavam raiva Nem ódio Era apenas Um olhar de atenção Não demorou muito Para aquela sombra Desaparecer Entre as árvores Fiquei mais um tempo ali Para ver Se mais alguma coisa Acontecia Ou se aquele ser Aquela sombra Retornava Mas não vi mais nada Além Do que já tinha visto Me levantei da rede E decidi voltar Para o quarto Para descansar Quando ouvir Batidas de madeira Que não parecia Estarem longe E logo tudo Ficou no silêncio Até Que peguei no sono O dia amanheceu E fiquei me perguntando Se realmente Aquilo era possível Descemos para tomar café E eu falei com o Stefan Sobre o acontecimento Da noite anterior Stefan Eu posso te fazer Uma pergunta Já fazendo uma? Sim, claro Respondeu o Stefan Essa noite Eu fui deitar Na rede da varanda Do quarto Quando escutei Passos ao redor Da cabana Então Comecei a prestar Bastante atenção Ao redor E pude ver Uma sombra Muito grande E olhos Amarelos Bem grandes Que vinham Exatamente Da sombra Antes que eu Pudesse terminar Ele me respondeu Assim Você viu Um pé grande Igor e Andrei Se aproximaram mais Para prestar atenção Na conversa Aquilo que ouvi Noite anterior Foi um pé grande Indaguei Stefan Sim Por isso não uso O uso elétrico Na cabana E mantenho tudo apagado Para não perturbar A presença deles aqui E por isso Muitas vezes Quando estão De passagem Por essa região Eles se aproximam Da cabana Sério mesmo Cara Disse Andrei Sim Respondeu Stefan Com a maior Naturalidade Do mundo Você está Zoando a gente Né? Disse Igor Em um tom Eufórico Não Nem um pouco Tornou a dizer Stefan Quase que instantaneamente Andrei e Igor Falaram ao mesmo tempo Que massa Cara Essa noite Vou caçar Querem ir juntos? Perguntou Stefan Claro que queremos Respondemos a ele Então Faremos o seguinte Darei uma aula De tiro Para vocês Hoje Para mais tarde Vocês poderem Levar uma arma Com vocês Caso precisem Disse Stefan Como assim? Caso precisemos Perguntou Andrei Vocês Não demorou muito Subimos Vindo Vindo de uma direção Oposta Como estávamos sentados Em uma espera Que ligava uma árvore A outra E era bem forte Conseguimos Conseguimos conversar Várias coisas Várias coisas Disse Stefan Tipo o que? Perguntou Igor Podem estar avisando Umas as outras A que direção Estão indo Simplesmente Mostrando que estão Dentro de seus territórios Ou até mesmo Um alerta de perigo De repente Tudo ficou em silêncio Nem os insetos Faziam barulhos Ficou tudo Muito estranho Quando de repente Escutamos uns barulhos A alguns metros Abaixo de nós Stefan Pediu para fazermos Silêncio absoluto E prestar Bem atenção Na direção do barulho O barulho Foi se aproximando E Stefan Posicionou o rifle Para atirar De repente Vimos uma sombra Bem grande Parecia que ela Estava tonta Ou alguém Estava cambaleando Até que caiu E fez um barulhão Stefan Colocou a lanterna Em cima Daquela sombra enorme Quando iluminou Pareceu ser uma pessoa Descemos da árvore Correndo E verificamos Se era realmente Uma pessoa E se ela ainda Estava viva E graças a Deus Ela estava O homem Tinha um corte Em seu braço E então Stefan Nos pediu Para que nós Ajudássemos A levar ele Para a cabana Assim que chegamos Stefan chamou Margarete Que veio correndo A ajudar A cuidar do homem Assim que deixamos O homem em segurança Com Margarete Subimos Para o quarto Tomamos nossos banhos E fomos descansar No dia seguinte Descemos E fomos ver Como estava o homem Que já estava Com Stefan De pé Na sala Conversando O homem relatou Que foi atacado Por um grupo De pé grandes Muito territoriais E por pouco Não foi morto Caramba Quanta atividade Desses seres Por aqui Pensei Igor Já foi logo Perguntando a Stefan Se dava para ir No lago Aquele dia Porém Stefan respondeu Que não Que não era Um bom dia E nem era Um bom momento O dia passou E no final da tarde O homem agradeceu E se foi Chamei Stefan E perguntei a ele O que ele achava Da situação E assim Ele respondeu Realmente É muito estranho Nunca vi Nem ouvi Nenhum relato De ataque Tão direto De pés grandes A uma pessoa Eu olhei para ele Com muita curiosidade Enquanto ele Continuava a dizer Sabe Essas criaturas Não atacam Seres humanos Assim São criaturas Muito discretas Quando se deparam Com a gente Ser humano Eles mudam De direção Tentando ao máximo Nos evitar E quando não tem jeito Eles nos assustam Para nos afugentar O contrário Do que pensam Eles são criaturas Muito inteligentes E estrategistas Não querem ser vistos Nem notados Então não faz sentido Esse ataque Tão direto A esse homem Percebeu o corte No braço dele ontem? Perguntou Stefan Sim Ontem ele estava Com um belo corte No seu braço direito Respondi a ele Então De uma forma Mágica Hoje Margarete Percebeu Um fato Muito mais Estranho ainda Stefan Me olhou De uma forma Preocupada E disse Essa manhã Os cortes Desapareceram Ou tivemos Frente a frente Com o Wolverine Em pessoa Ou não sei O que aconteceu Pois não tem Explicação Eu fiquei com medo Sem saber o porquê E fiquei ali Olhando para Stefan E voltou a dizer Bom Faltam apenas Cinco dias Para acabar A estadia De vocês Então Vamos evitar Saia à noite Por um certo Período Eu concordei Mas estava Curioso Para saber O porquê E quando Ia perguntar O que ele Pensava Margarete Chamou Stefan Que pediu Licença E saiu Confesso Que fiquei Bem perdido Mas consegui Esquecer E seguir Com a viagem Comecei a notar Que Stefan Passou a fazer Rondas armadas Em volta da cabana Durante as noites De forma Constante Hoje dias Se passaram Até que O penúltimo dia Em que ficaríamos Ali chegou Estávamos Todos eufóricos Não Por estarmos Para ir embora E sim Porque enfim Iríamos Ao lago Havert Saímos Bem cedo Para aproveitar Tudo Que tínhamos Para aproveitar Iríamos Acampar No lago E só Voltaríamos No dia Seguinte Quando iríamos Retornar Para casa Pois era O último dia Andamos Cerca de 3 a 4 Quilômetros Até chegar No lago Assim Assim que chegamos Estéfan Nos deu Nos deu Duas Varas De pescar E iniciamos A pescaria Que por sinal Foi muito Boa Pegamos Vários peixes Enquanto Estéfan Preparava A refeição Minha Andrei E Igor Nos divertimos Muito Chegamos Até A nadar No lago Assim que o almoço Ficou pronto Estéfan Nos chamou Nos secamos Nos vestimos E comemos Foi um excelente Dia Foi um dia Maravilhoso Quando demos Por conta A noite Caiu Estéfan Olhava Para a mata De uma forma Estranha Igor então Pegou seu saco De dormir E já posicionava E então Estéfan disse Coloca para cá Para ficar Melhor Posicionado E ficarmos Mais próximos Do barco Mais próximos Da água Igor olhou Para ele E disse Aqui não Ficaria melhor Já que está Mais afastado Da água Retroncou Igor Se você Quiser correr O risco De se tornar Uma presa Fácil E algum animal Te puxar Para a mata Sem chance De ajuda Fica à vontade Disse Estéfan É É melhor Então por aqui Onde você Falou Respondeu Igor Com uma risada Meio sem graça Rimos E seguimos Nos ajeitando A noite foi caindo E adormecemos De repente Acordei com uma Movimentação Próxima a mim Era Andrei Que olhava Para a mata Você viu? Perguntou Andrei Estéfan Sim Está bem ali Ainda parado Respondeu ele Eu não estava entendendo Nada Do que eles estavam Comentando O que vocês viram Pessoal? O que vocês estão Falando? Perguntei a eles Andrei Pediu para que eu Ficasse quieto E Igor Logo acordou Com a mesma Curiosidade que eu De repente Vimos aqueles olhos Avermelhados Brilhando Feito fogo Em meio A escuridão Ali Viu Sussurrando Andrei Diferente Da vez que vi Aqueles olhos Amarelados Na cabana Dessa vez Eu tive medo Meu corpo Parecia saber De algo Que eu não Entendia Em seguida Um forte rosnado Que fez Todo mundo Tremer a alma O bicho Começou a se mover De um lado Para o outro E Stefan Mirava o rifle Na direção Para onde a criatura Parecia estar Indo e voltando Do nada Aquele monstro Salta E aparece De uma direção Que ninguém Estava prestando Atenção E dispara Em nossa direção Investindo Contra nós Todos Levamos Um baita Susto Ao ver Aquele ser Se aproximando Com velocidade E Stefan Tenta se virar Para dar um tiro Porém Ao pisar Em falso Numa pedra Ele escorrega E cai para trás Batendo Com as costas No chão Aquele monstro Já estava Na nossa frente Entrando No raio De iluminação Da fogueira Se ergueu Ficando de pé Como um homem O que eu vi Me deixou Sem ação Era um monstro De focinhos longos Dentes Que pulavam Para fora De sua boca Seus olhos Eram vermelhos Como fogo Pegou Stefan Pelo pescoço E o ergueu Se preparando Para morder A sua garganta Pouco antes De lhe dar A mordida Um grito Um grito Ecoou Tirando A atenção Daquele lobo Negro Que olhou Para a direção Dos gritos Ao olharmos Para a mesma direção Vimos Um ser Bem alto Que soltou Mais um berro O monstro Soltou Stefan Oivou E logo depois Rosnou Para a outra Criatura Ao olhar Para aqueles olhos Amarelos E brilhante Na luz da lua Pude ver Que era a mesma Criatura Daquele dia Na cabana Sim Era o Pé Grande O Pé Grande Correu Investindo Com tudo Que tinha Na direção Daquele monstro Que se colocou Em posição De ataque E iniciou Uma luta Tão feroz Que podia Se escutar Os sons Das pancadas Que um Dava no outro Era nítido Que o Pé Grande Tinha muito Mais força Mas o monstro Tinha garras E era bem Mais rápido Eu estava Diante de uma cena Que achei ser possível Apenas em filmes O Pé Grande Socava aquele monstro Que devolvia As pancadas Com suas garras O Pé Grande Acertou um soco Na besta Que fez Um forte barulho Ao receber a pancada A besta Caiu no chão Parecendo estar morta Pelo menos Foi o que pensamos O Pé Grande Parou na frente Da besta Deu um grito Assustador E se virou Porém ao dar As costas Para a besta O monstro Levantou E pulou Em suas costas O deixando Sem defesas Parecia Ao olhar Quando olhou Foi pega De uma forma Brutal Pelo pescoço O Pé Grande O Pé Grande A olhava De forma peculiar Parecia ser algo pessoal Tive a impressão De que era Algum tipo De acertos De contas Segurando a besta Pelo pescoço O Pé Grande A deitou No chão Que se debatia Porém não conseguia Se libertar Parecia A pressionar Ainda mais Contra o chão A luz do fogo Deixava bem claro Os movimentos Que ambas faziam O Pé Grande Pegou Uma enorme pedra Que estava A seu lado E acertou Inúmeras vezes A cabeça da besta Que enfim Morreu Ao ver Que realmente A besta Tinha morrido O Pé Grande Se levantou Nos olhou Depois Olhou para a lua E deu um berro Um berro Que parecia Ser um tipo De comemoração Com certeza Ele gritava Para a lua Mostrando Ser o mais forte E o vitorioso Logo em seguida Ouvimos outros gritos Vindo da mata O Pé Grande Foi andando Até próximo De onde havia saído Antes de se encontrar Com a fera Se abaixou E pegou algo Em seus braços Stefan Iluminou Com a lanterna E vimos Um pequeno ser Nos braços Do Pé Grande Ao se erguer Por completo Com seu filhote Em braços O Pé Grande Encara Stefan Por alguns instantes Logo depois A sente Com a cabeça De forma positiva O que me pareceu Alguma tentativa De demonstrar Agradecimento Logo em seguida Stefan desligou A lanterna E o Pé Grande Sumiu Entre as árvores Fomos até o monstro Que já não era Mais uma criatura Era um homem O mesmo homem Que nós ajudamos Como sei Parte do seu rosto Não estava amassado E ainda dava Para reconhecê-lo Ficamos desesperados Sem saber o que fazer Aliás Ninguém acreditaria Em nossa história E a nossa frente Tinha um homem morto Stefan pediu Para que nós Ajeitássemos E saíssemos Do acampamento Pegou o homem Colocou dentro De um saco De dormir Amarrou com pedras Bem pesadas E nós Ajudamos ele A jogar o corpo Dentro do lago Na parte mais funda Saímos dali E retornamos A cabana Nos ajeitamos Pegamos nossas coisas E Stefan Nos levou Para o aeroporto Não dissemos Uma palavra Durante toda a viagem Até o aeroporto Apenas Nos despedimos De Stefan Ao chegar lá E entramos Pegamos nosso voo E viemos embora Desde então Nunca mais Tocamos nesse assunto Vocês querem saber O que de fato Aconteceu Aquela noite Vocês querem saber A minha opinião Na minha opinião Na noite que Encontramos Um homem machucado Foi a noite Que ele atacou E matou O filhote do pé grande Que deve ter lutado Com ele Que conseguiu fugir Ao ver Que não daria conta E nós O encontramos E ajudamos O maldito Que voltaria Para tentar Nos matar E nos mataria Se não fosse O pé grande Buscando Sua vingança Contra aquele monstro O que vimos Nos braços Do pé grande Provavelmente Era o seu filho Boa noite